Olá, boa tarde! Agora são 3 horas e 41 minutos. Hoje é segunda-feira, 27 de junho. Acompanhe comigo uma das principais notícias do dia. Os usuários dos restaurantes populares de Belo Horizonte devem ficar atentos às mudanças nos horários de funcionamento nesta semana. Os restaurantes de venda 9 do Barreiro não funcionam hoje para o treinamento de funcionários, mas retomam as atividades na terça e na quinta, respectivamente. Já o restaurante da Câmara Municipal fica fechado a partir de hoje, para obras de readequação do espaço. Na quinta-feira desta semana também acontece a reabertura do restaurante popular Josué de Castro, no bairro Santa Efigênia, na região hospitalar. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos foi divulgado na manhã de hoje. Os alunos pré-selecionados têm até o dia 1º de julho para confirmar as inscrições no site prounialuno.mec.gov.br. O Prouni concede bolsas integrais de estudos ou parciais em universidades privadas para estudantes de escolas públicas e de baixa renda. E por falar em educação, a Escola de Teatro da PUC-Minas abre as cortinas para mais uma amostra de trabalhos de conclusão de curso. Rafaela Rodnintz, que tem as informações. Entre os dias 23 de junho e 9 de julho, a Escola de Teatro da PUC-Minas recebe a 31ª amostra de espetáculos de conclusão de curso. Ao longo do período, três peças serão exibidas. E agora eu converso com a professora Glória Reis, que vai falar mais um pouquinho para a gente. Glória, o que o público pode esperar dessa amostra? Olha, o pessoal pode esperar muita diversidade, um trabalho muito sério e que trata de temas que estão aí na hora do dia. E uma diversidade com os contextos variados, contextos que vão desde Bertold Brecht a Nelson Rodrigues. Então, o público vai ter uma amostra bem interessante, bem diversificada. A abertura da amostra contou com a adaptação de um clássico da literatura mundial, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É a segunda vez que a gente faz a adaptação do George Orwell. A primeira vez foi em 1984. Então, a Revolução dos Bichos agora vem seguindo o caminho que nós já começamos há uns dois anos atrás. E é interessante a gente perceber essa questão, como que o poder é perigoso. A amostra é o primeiro ato de muitas peças que virão na caminhada dos novos atores. A amostra é a oportunidade que nós, como alunos, temos de interagir com o público, de apresentar para eles o nosso trabalho que foi desenvolvido durante seis meses junto com a diretora, de mostrar para o público o que a Escola PUC Minas de Teatro nos proporcionou enquanto alunos de teatro no Bodo 2. E para assistir as peças, basta trazer um quilo de alimento não perecível e trocar pelo ingresso. As trocas são feitas uma hora antes dos espetáculos, que acontecem às oito e meia da noite. E essa edição do Giro fica por aqui, mas daqui a pouco estaremos de volta com outras informações. Continue ligado na nossa programação, obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau! O Giro é um projeto de desenvolvimento do Giro, que é um projeto de desenvolvimento do Giro. O Giro é um projeto de desenvolvimento do Giro. Então, eu estou aí nessas adaptações da criança pequena e tal, de lá para cá. Como professor, acaba que a gente tem... A gente tem...